367 é engraçado cara, o único que tem tanto tanque desse, o cara tem 2.441 pedido de compra do 3600 200 dólares já, 377 vendendo só, nem vai subir o preço hein Sério? Sério? Sério mesmo? Aonde Centauro você estava? Ah Deus, eu não estou conseguindo jogar mano Ah, ali onde o corno estava O mercado subiu de preço, só que é importante Vou sair dessa partida aqui Os Bomber dos caras já foram ordenados Boa noite para vocês aí, estou doendo Boa noite O Pimenta me chamou aqui e não falou nada Fala com ele lá, o Capitão Quando ele entrar, entrar lá na CBRZ O Pimenta, ele falou que não vai ficar por agora Falarei com ele Ele fica pesquisando o veículo Ficou? Sim Boa noite para vocês Boa noite bichão Boa noite Boa noite Boa noite Cara, a gente está em cima da base dos caras Por acaso? Não é possível vamos lá Vamos lá. Esse trono deve ficar bolado, mano. Cara, tem o F7F que vai morrer, velho. Tem dois caras ali só rondando o F7F. Ele tá morto. Vou contar como morto, cara. E o bicho tá vindo pra cá, ó. Cara, não vem pra cá, meu irmão. Não vem. Eu vou aí. Eu vou dar uma cobertura. Eu vou cobrir vocês de amor. Vem cá. Vem cá, mano. Vem cá que a gente vai trocar uma ideia maneira. Foca, foca, foca no dormir. Foca. 262. Calma aí, bichão. Já matei quatro, já. Vou matar o quinto. Matei, porra. Se eu pudesse... Eita, caralho. Tem um Spitfire atrás de mim, mano. Que inimigo. Vaza, 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 vaza. Que ele esqueceu você. Nossa, mano. Aquela partida que você tá no lugar certo. Na hora certa, mano. É lindo quando isso acontece. Meu Deus. O time dos caras tem um Bomber. E tem aquele cara ali. Meu Deus. Eu acho que eu vou lá, velho. Eu vou lá. Eu tenho 21 balas pra matar esse Spitfire, cara. Caralho. Cadê esse arrombado que eu não tô vendo ele? Caralho, com 21 balas... Eu vou lá matar esse Spitfire, velho. Toma. Eu vou lá. Eu vou lá. Ah, vai se f... Eu vou buscar esse cara, velho. Aleluia, irmão. Porra, pensei. Vou ter que ir lá. Olha onde... Ah, vai tomar no cu, velho. Olha onde tá o nosso último inimigo, velho. O que foi? Nossa... Olha onde está o nosso último inimigo. Nossa... 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 Tchau!